E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um game para o nosso canal aí, dessa vez é o Flatoult, Flatoult, Ultimate Karmage, é um jogo de carro galera, muito bacana aí, você tem que demolir os outros oponentes, entendeu? Primeiramente galera, vamos deixando aquele joinha bonito aí, para poder dar aquela moral no nosso canal, né? E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder mais vídeos, velho, vamos aqui. Galera, eu vou tirar a música, ou vou deixar baixo, porque essas músicas são de bandas de sucesso, então o que significa? A banda cedeu a música para dar a trilha sonora do jogo, claro, na parte música, né? Ó, então o que acontece? Se eu deixar essa música alta aqui, vai dar strike no meu vídeo, eu vou perder o vídeo, eu não quero isso, eu quero mostrar o jogo e manter o vídeo no canal. Vou botar aqui, ó, Flatoult Modo, Flatoult Modo, vamos lá. A gente começa já bem com o carro, os carrinhos bem bacanas. Esse aqui é um jogo de porrada, galera. Eu vou usar essa picape aqui, mas ele é caro, velho. Não, é mais caro esse carro aqui. Eu tenho 5 mil, posso comprar qualquer um. Vou comprar picape. Para picape, que eu acho que é um carro mais pesado no jogo de porrada. Temos aqui o Upgrade Shop. O que significa o Upgrade Shop? Dá aquela melhorada no carro. Aqui temos o Engine, que seria o motor. Gearbox, que seria a caixa de machas. Exaustor, que seria ali onde sai aquela fumaça ali. Suspensão. Freio e pneu. E a carcaça, que seria o corpo. Vamos lá. Temos aqui modificação. Bold Upgrade, modificação do corpo do carro. Modificação do chassi. Roll Cage é aquela grade de proteção para proteger o piloto. Para o piloto, de repente, se o carro virar, não morrer esmagado pelo carro. Custa R$ 400. Eu vou comprar logo essa grade aqui. Pronto, comprei a grade. Estou com R$ 100 agora na R$ 100 CR. Não sei que moeda é essa. Deve ser... Vamos dizer que seja R$ 1 mesmo. Salvando o jogo. Temos aqui Car Shop. Car Shop. Vamos ver o que tem na opção Car Shop. Temos Derby Car Shop. Race Car Shop. Quer dizer, comprar carros de... Derby District. Derby District, galera. Aquele jogo de destruição de carros lá. Derby Car Shop. Beleza? Temos aqui Race Car, que seria... Seria carros de corrida. A música está tocando bem baixa. Espero que não leve frag no vídeo. Street Car. Carros de rua. Podemos uma olhada nos carros de rua para ver o que tem de liberado agora no início. É, temos um carrinho. O Super R... Super S. Mano e esse carro. Bonito. Gostei. Temos aqui também o Scorpion. Street Class. Galera, o que acontece? Você pode ver que o Scorpion está parecendo um Challenge. Entendeu? Da vida real. Mas só que a produtora é esperta. Ela não deixa o jogo com o nome do carro. Ó, tá vendo? Era para ser Charge. Tá contra. O que acontece? Ela não deixa o carro com o nome real. Por que não deixa? Porque ela teria que pagar direitos autorais a... A quem inventou o carro. A quem fabricou o carro, né? Esse aqui, por exemplo. Esse aqui parece com um carro do Gran Turismo. Eu não lembro o nome agora. Olha lá. Inset Sport. Inset Sport. Porra, mano. Ele está parecendo para caramba. Láucia. Acho que é o Láucia. Se eu não me engano é o Láucia. Se eu errei o nome do carro, desculpa. Mas não dá para lembrar todos os carros de cabeça. Nossa, esse aqui é bonito, hein, mano. Sparrow Walk. Sparrow Hack. Águia Sparrow. Eu não sei o que significa, mas... Crusade. Crusade. Porra, olha. Fala sério, né? Temos aqui também os que estão lacrados. Ainda não foram desbloqueados ainda pelo game. Nossa, esse carro aqui é bonito, hein, galera. Temos mais um aqui. Tem um Vex... O Vexter XL. Bonito pra caramba. Vou usar o outro aqui. Speed Shift. Velocidade de marcha. Esse tá parecendo um Charger. O outro modelo do Charger. Eu vou falar um negócio pra vocês. Esse carro aqui, mano, me parece com um carro que tem no... Do Drive 2 do PS1, mano. Eu me amarro nesse Drive 2, galera. Pô. Eu acho que um dos jogos que era pra ser refeito era esse jogo. Canyon. Olha. Que picape linda, mano. Vocês podem ver... Podem ver que tem muita opção de carro. Terretor. Terrator. Terrator. Street Class. Então, tem muitas opções de carro, mas não estão liberadas. O que significa? Que vocês terão que liberar. Entendeu? Nossa, que carro bonito. Olha. Fala sério. Olha só. Vou ter que dar uma olhada pra ver o que tem disponível. Street Car. Olha isso aqui. Caralho, você é louco, né? Muito louco esse jogo, mano. Olha. Old King. O rei da estrada. Street Class. Top Con. Bonito. Me parece um Camaro. Me parece. Me parece um pouco um Camaro, né, galera? Não tô falando que é um Camaro. Claro que é... Esse aqui é um Camaro. É um Dodge Challenge. Esse aqui é... Ou eu acho parecido com o Dodge Challenge. Só que eles misturam. Eles modificam algumas coisas pra poder não dar direitos autorais. Vamos lá. Vamos ver aqui o Race Car Shop. Vamos ver o que tem disponível aqui. Esse é um modelo aqui que eu achei muito atrativo em matéria de... Nossa, esse é bonito, hein? Gostei desse aqui, hein? Esse tá parecendo, na minha opinião, esse tá parecendo o Maverick, galera. Tá parecendo o Maverick V8. Tá aparecendo. Tô falando que é. Pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Esses com certeza são baseados em carros reais. Com certeza. Bem, agora vamos dar uma conferida no jogo agora. E aí, vamos aqui no modo Flat Out. Já compramos o carro. Agora vamos para a corrida. Vamos lá. Vamos botar a destruição, né? Aqui temos três opções, ó. Destruição, corrida e rua. Eu vou primeiro na corrida, galera. Pegar um troféuzinho de leve. Pegar um troféuzinho de leve aí. Vamos ver como é que acontece aí, né? Vou testar. Que eu também tô tendo aquela... Aquela primeira impressão do jogo. Eu sempre gosto de deixar sempre a primeira impressão pra poder, como se fosse vocês jogando. Bem, o cenário do jogo, assim, a montagem do cenário eu já achei bacana, entendeu? Já tem gráficos melhores, mas o cenário é agradável. É aquele jogo que tem um gráfico esquisito pra caramba, entendeu? Vamos lá. Leves Duran. Nossa, velho. Os caras tão levando até placa, mano. Pô, vai me fechar? Eu, hein. Caraca, eu tô levando até pedra, mano. Sai da frente. Sai da frente, meu irmão. Pô, tá rodando você, mano. Ai, caramba. Ô, fiado. Ah, mano. Olha o cara feio, mano. Vou dar pra escutar. Dá pra escutar com os caras quebrando a cerca do jogo, mano. Olha a sua bicha. Se ferrou. Toma. Caraca, mano. Tem demolição mesmo, mano. Seu otário. Ai, ai. Nossa, largaram um pneu. Olha o pneu. Ah, o gráfico é bonito, mano. Frente, seu babaca. Por isso que eu escolho o carro pesado. Justamente pra nego não ficar me virando. Vou virar esse otário aqui, ó. Toma, seu otário. Nossa, as peças voando. As peças voando, mano. A pedra. Filha da mãe me passou, mano. Tá levando, mano. Filha da polícia. Toma, seu otário. Tô em sete, mano. Difícil ganhar posição aqui, mano. Os caras ficam batendo, mano. Sexto. Caraca, tem um carro no meio da estrada. Alguém não conseguiu. Caraca, eu perdi a frente toda já, mano. Quinto. Tô em quinto. Pô, vai me fechar mesmo, mano? Sério? Porra, que maluco viado, mano. Tira esse pneu da minha cara, merda. Caraca, mano. Que louco. Não vai me passar, não, mano. Quarto. Segundo. Agora que o pneu saiu de mim. Ah, o cara lá. O primeiro lugar lá. Pô, tô escutando. Nossa, velho. Nossa, velho. Que isso. Que vacilo, mano. Caraca, mano. O cara já tá fumaçando aqui, ó. Última volta. Vai dar pra passar, não. Já tá fumaçando. Eu vou acabar de arrebentar ele, ó. Toma, seu otário. Quase joguei ele fora da estrada, mano. Nossa, mano. Tô batendo umas pedras. Tô quicando, mano. Passa, seu piado. Ah, que rebentei um. Olha lá, deixou um na merda. Sai, merda. Deixou um na merda também, mano. Não vou passar e não vou deixar ninguém passar, mano. Cara, meu pneu de trás tá cambaleando, mano. Vai soltar. Nossa, velho. Nem vi essa bosta. Caraca. Ih, caraca. Esse jogo aqui é de demunição, galera. Olha lá o meu pneu de trás como é que tá cambaleando, mano. Cê é louco. Finalizamos. Olha lá. Cê é louco, mano. Vamos tentar de novo, mano. Galera, eu achei, tipo assim, a proposta do jogo... A proposta do jogo eu achei muito boa, mano. Entendeu? A proposta do jogo eu achei muito boa. Que você pode danificar os caras da frente. Ó, meu carro não é que tá novo, mas tá... Tá legal. Vou tentar agora passar. Vou me concentrar, não destruir os... Sai! Os caras fecham, mano. Sai de frente. Vou tentar não... Ih, sai um foguinho ali do meio da carcaça. Ai, droga. Porra. Chapei numa pedra, mano. E uma coisa que eu achei bacana também é que o cenário... Todo em si é destrutivo. Aparentemente, entendeu? Você pode passar por cima de uma... Olha lá, mano. O cara virou e me deu um prejuízo. Sai, lixeira. Pô, vai ficar meio batendo, mano. Pô, o cara querendo me virar, mano. Vou me concentrar, hein. Em vencer. Ai! Merda! Voltei. Pô, os caras ficam atrapalhando, mano. Olha lá. Porra, mano. Pela sacanagem. Olha lá a bagunça que tá, mano. Ai, merda. Volta pra estrada. Ah, tá pra resetar um carro também. Às vezes é mais fácil resetar o carro. Não vai passar, não. Caraca, olha aquela picape ali, mano. Toma, vou virar ela. Fazer assim. Eu não passo e ninguém passa, mano. O cara tá me travando, mano. Ficou pra trás também, mano. Não quero nem saber. Cara, o divertido desse game aqui, galera, não é nem pra ficar em primeiro, mano. Entendeu? Você pode tentar ficar em primeiro, mas o bater também é divertido, mano. Olha lá, mano. O cara ficou na minha frente, mano. Pô, sai da minha frente, mano. Olha lá. Toma, seu atalho. Ih, tem uma mulher, ó. Sale. A mulher tá reclamando ali, ó. Nossa, mano. Concentração agora que é a última volta. Só que você acaba ganhando velocidade ao chocar com os caras, ó. Ganhando turbo, ó. Agora você choca com, ó. Ó. Você ganha um pouco de turbo. Então, se você souber chocar no momento certo, você, além de dar prejuízo nos caras, você consegue, ó. Choquei com ele, ó. Ganhei um pouco de turbo, ó. Tá vendo? Meu turbo tá vazio ali, ó. Mito. Vou virar esse otário. Otário, me fechando. Sai pra lá, mano. Última volta, última volta. Agora ou nunca. Ó, pneu. Ih, perderam o pneu. Perderam o pneu. Sai, meu irmão. Ô. Perderam o pneu. Passar pela muvuca que é difícil. Quando tem um monte de carro junto assim, fica mais complicado. Eles tão se arrebentando lá, ó. Não é uma corrida de regra, galera. Corrida de chegar primeiro. Agora, se você vai quebrar o cara, o que você vai fazer pra chegar em primeiro é que eu tiro... Olha lá, o cara... Filha da mãe quase me tirou da pista, mano. Vai jogar pedra na tua tia, viado. Toma. Deixou no prejuízo. Ih, uh. E o turbo tem que usar sabiamente, né, galera? Tô em sexto. Vou tentar vencer, mano. Tentar vencer esse jogo. Tentar vencer. Claro que em cada carro tem uma diferença de velocidade, de peso, entendeu? Então, dependendo da situação... Droga, mané. Poxa, e toda hora fica batendo... O carro fica batendo em atrito com alguma coisa. Pedrinhas, pedaço de madeira, coisa no meio da estrada. Última volta agora. Ah, passei em quarto, mano. Novo recorde do cenário. Galera, eu não vou mais estender o vídeo. Já deu pra entender, já. Deu pra entender. Vamos continuar. Vou em quarto mesmo. Deu pra entender a pegada do jogo. O jogo é bacana, achei bacana. Entendeu? Jasson Waker. Agressivo. Vamos lá. Ganhei um dinheiro por ter participado da corrida. Ganhei quanto aí? Ganhei 500. É, 500 pratas. Não fiquei em primeiro. Tá bom. 500 pratas aí. Ganhei mais 1.100. Quer dizer, total 1.600. E meu carro custou 4.500. Quer dizer, se eu ficar insistindo, insistindo mesmo, perdendo, eu vou conseguir dar upgrade no carro. Entendeu? Pô lá, tô em quarto no ranking. Campeonato derby inicial. Tá vendo? Fiquei em quarto. Uma corrida que eu perdi e ganhei 1.600 reais. Quer dizer, se eu ficar jogando, 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 eu venho aqui, ó. Simplesmente, upgrade shop. Já tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma melhorada no motor. Olha lá, 1.200 reais. Ela deve ter dado de... Eu ganhei 1.600, mas eu acho que como eu perdi, eu devo ter pago alguma coisa, algum tributo sobre a... Sobre a corrida que eu participei, né? Olha lá, eu tenho 1.200, posso... Olha lá, eu posso já comprar aqui, ó. Filtro de combustível. Tá vendo? Ou posso comprar o nitro. O nitro é um pouco mais caro, ó. Tá faltando aí, ó. Tá faltando dinheiro aqui pra poder comprar, ó. Modificação, turbo. Quer dizer, se eu começar a participar das corridas, ó. Eu já posso ir melhorando o carro e vou ficar em primeiro uma hora ou outra. Devido ao carro tá melhor, entendeu? Galera, o jogo eu achei sinceramente muito bom, entendeu? Vou pra corrida de novo. Temos aqui, ó, duas opções. Eu achei muito bom. Vou até dar mais uma corridinha aqui, galera. Só pra... Não, vou fechar agora não. Vou dar mais uma insistida aí, porque o jogo é divertido pra caramba, galera. Entendeu? Eu recomendo muito esse jogo aqui, porque o pouco que eu joguei já me diverti. Já vi que é um jogo que... Que pra você dar upgrade tem muito carro também. Entendeu? Nossa, na beira da praia. Na beira da praia, se não tiver você... Claro que vai depender também... Vou baixar um pouco o volume do jogo, pra poder eu falar. Claro que vai depender também, galera. Da escolha de vocês. Eu escolhi essa picape aqui, ó. A picape é um carro mais pesado. Ela dá um pouco de lado, ó. Mas também a vantagem é que eu dou uma porrada lá que acontece. Eu joguei o cara fora da estrada, ó. Entendeu? E o jogo é muito bacana, galera. Entendeu? Eu ia até fechar o vídeo naquela hora, mas... Eu vou tentar mostrar pra vocês aí que o jogo... Sinceramente, eu vou até... Vou dar indicação. Nossa, mano! Filha da mãe me fechou! Filha da mãe foi a mulher, ó. Pô, filha da mãe e da mulher, mano. Pô, a mulher me sacaneou, mano. Usar o tubo aqui... Pra tentar ganhar um pouco de tempo perdido, mano. Recuperar, não ganhar. Recuperar, né? Olha lá. Também arrebentei ela todinha também, mano. Nossa, mano! Tá de sacanagem! Olha lá, os carros... Nossa, o cara tá cambaleando. Vou dar um porradão nesse cara aqui, ó. Ah, não deu tempo. Eu ia dar um toquinho pra ele virar, mano. E o que eu achei mais divertido nesse jogo aqui, galera... Não foi nem a questão de ficar em primeiro, entendeu? Você pode ficar lá, arrebentei os feno. Você pode ficar em qualquer posição que você vai ganhar de qualquer forma, entendeu? Terceiro, segundo, quarto. Fiquei em quarto ganhando dinheiro pra caramba. O que eu achei mais bacana aqui é diversão, mano. Entendeu? Achei um jogo muito divertido. Principalmente se você estiver jogando com outras pessoas aí. Ó, novo recorde. Se quiser ver quem chega em primeiro... Divertido pra caramba, galera. Recomendo esse jogo aqui, mano. Olha lá a bagunça que tal. Olha a bagunça. Olha ele dentro da água. Dá um pouco de turbo. O turbo, ele se recarre... Ele se regen... Nossa! Puxa, que mole que eu dei, mano. O turbo se regenera conforme você vai dando danos nos outros carros, entendeu? Nossa, eu já perdi a minha frente do carro toda, mano. Eu tô em quinto, mano. Não tá ruim. Não tá ruim. Se eu me concentrar mais aí... Nossa, velho! Que isso, brother? Aí, mano. Vou tentar dar um... Pronto, seu otário. Segura. Virei um babacão também. Ganhei turbo. Ao virar um babacão... Tá virou. Você ganhou um pouquinho de turbo. Toma, seu otário. Ih! O cara reclamando. Tchau. Só em você ter o contato com outro cara, tu já consegue encher o nitro, entendeu? Então, já... Se você souber colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui a gente chama de manobra escrava. Você faz a curva encostando no cara e jogando o cara pra merda, entendeu? Ó, ó. Por exemplo, ó. Ó. Tô tentando virar o cara, ó. Vou acabar virando ele, ó. Ó, ó, ó. Ó, aí, ó. Virei o babaca. E essa é a... Virei o babaca e ganhei nitro, ó. Eu já consigo dar mais uma adiantada na minha... Na minha paradinha, ó. Ó, ó. Jogar a mulher pra fora. Nossa, mano. Mandei um drift ali. Toma. Ih! Joguei o cara pra fora da estrada. Ó, o cara tem um carro no meio da rua. Caralho, os caras derrubaram o telhado, mano. Cruz credo. Virei só tá... Ah, não deu tempo aí. Chega do ladinho assim, galera. Quando tu vê que tá certo, não dá um toquinho de nada só pro cara ir pro saco, mano. Tá lá, ó. Última volta. Foi. Fechou. Olha lá, eu tirei em terceiro dessa vez. Tá vendo? Caraca, o replay que bacana, mano. Nossa, mano. Dá uma adiantada agora no replay. Nossa, muito bacana, mano. Nossa! O cenário é muito bonito, galera. Vamos lá. Continuar. Vamos ver quanto eu ganhei agora. Vamos lá. Uma conquista aí. Olha lá. Fiquei em terceiro. Tá vendo as músicas? Que eu tô baixando a música pra não dar strike no meu vídeo. Olha lá. Ganhei nessa corrida. Ganhei 1.700 reais. Só que com certeza vai ser descontado alguma coisa. A gente já deu aquela conferida. Viu que dá um desconto aí de dinheiro. Deve ser o ingresso. Sei lá. Ganhei mais 500 por ter participado. Fiquei em terceiro. Ribeirei uma nova estrada. Tá lá. O total... Ó. Eu perdi duas vezes. Deu total de 3.400 reais. Quer dizer, quase tem o valor de comprar o outro carro. Eu vou dar upgrade no carro e vou continuar jogando. E vou encerrar o vídeo por aqui, galera. Porque o vídeo ficou muito longo. Peço até desculpa. Mas eu queria mostrar porque eu fiquei empolgado com o game. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aquele joinha no vídeo. Tamo junto. Misturado aí. Falou, galera.